Pois é, gente, hoje nós vamos exibir uma reportagem que vai mostrar a dificuldade que tem sido para muitas pessoas, para muitas mães de família, é manterem as contas básicas aí do dia a dia. Uma pesquisa revela que 25% dos brasileiros estão pagando as contas já vencidas. Um em cada quatro brasileiros vive uma dura realidade. No fim do mês, falta dinheiro para pagar todas as contas e sobram as dívidas. É o que mostra a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. A situação é um pouco melhor para a fatia de 44% dos brasileiros, que afirmam que conseguem pagar todas as contas, mas que não sobra nada. Neste cenário, sete em cada dez trabalhadores não conseguem guardar o dinheiro. O caminhoneiro Adalberto Nóbrega, que o diga, com uma conta de telefone em mãos, ele fala a dificuldade que tem sido manter o pagamento das contas em dia. É, tem sido constante. Haja visto que essa pandemia veio para alterar nossas finanças, né? Inclusive, estou com uma conta aqui no qual está atrasada. Telefone. E a conta de água tem atrasado também. Realmente, a gente que é autônomo, né? E tem vezes que não tem um subsídio para estar bancando essas contas, então está muito difícil. E aí o dinheiro que entra vai para quê? Para a alimentação. Positivo. A gente acaba priorizando a alimentação, né? Porque a alimentação é primordial. Imagina deixar as crianças sem alimento, né? Então, a gente sacrifica dali e tem poupado para tentar sanar as dívidas, mas está difícil. A gente está tirando de onde que não tem para estar suprindo, entendeu? E nisso a gente prioriza a alimentação e outras coisas, remédio, né? E enquanto isso, as contas de água e luz tem ficado, aquela que está prestes a ser cortada, você vai lá e paga para não ficar sem o fornecimento do item, né? O levantamento também cita que 19% dos entrevistados deixaram de pagar o plano de saúde e que 16% chegaram a vender bens para quitar dívidas. Além disso, outros 14% deixaram de pagar ou atrasaram por alguns dias o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. Inflação, desemprego, renda em queda, juros em alta, orçamento apertado e contas atrasadas. Um combo de situações que vem alterando o hábito de consumo de muitas famílias. De acordo com o economista Michel Constantini, nestes momentos é preciso agir com inteligência, que é para não embolar ainda mais nas dívidas. Em alguns momentos de crise, você tem também esse problema de ficar com algumas contas em atraso. Isso é importante destacar o papel de utilizar isso da melhor forma, né? Você está numa crise, um problema financeiro, é a hora de escolher o que pagar primeiro, né? Então, as necessidades básicas, é claro que são primeiros alimentos ali, a residência, essas necessidades básicas ali. E a questão importante, né, quando se tem, recebe ou aumenta o seu poder de compra ou recebe algum dinheiro, é a hora de pagar as contas que têm juros mais altos, porque essas contas vão virando uma bola de neve. Então, nesse momento, realmente, é adequar o orçamento conforme as necessidades básicas e, em segundo local, os custos mais altos, que são os juros mais altos que devem ser pagos. Além da redução de despesas com lazer e itens de uso pessoal, como roupas e sapatos, o orçamento mais apertado trouxe também outras mudanças no dia a dia do brasileiro, como, por exemplo, parar de comer fora de casa, como aquele jantarzinho de fim de semana com a família. Não, deu uma diminuída. Por quê? Ah, porque tá difícil, né? O nosso salário não tá acompanhando. E aí, um jantarzinho ali de fim de semana, que às vezes era mais frequente? Diminuiu. Tá sendo uma vez no mês. Datas comemorativas? Isso. E só? Só. E aquelas saídas no fim de semana pra um restaurante, pra um delivery, também tá frequente? A gente tá evitando por causa da pandemia, nega. Vai no supermercado, compra só o básico ou dá pra comprar ali um docinho, um chocolatinho? Só o básico. Tá complicado. E não é pra todo mundo, né? Tá difícil, pra todo mundo não tá fácil. Então a gente tem... Quem tem internet, essas coisas, tá cancelando, entendeu? Inclusive eu tô cancelando o negócio de internet, tipo, TV acaba, essas coisas, né? Porque é luxo, né? O que é luxo a gente acaba tirando, né? Então o primordial é o básico mesmo, né? Aquele delivery no fim de semana e comer com as crianças... Isso aí tá fora de cogitação já faz algum tempo, já, né? Entendeu? A gente que precisa manter as contas em dia tem que tá se eximindo disso e não fazendo isso. Que era uma coisa mais corriqueira, agora tem que ser um caso explorático, né? Tem que ser uma vez ou outra, né? O economista destaca ainda os fatores que alteram a mudança comportamental de consumo. A mudança de hábito de consumo aconteceu muito forte desde 2020, né? Quando começa ali, a gente tem a pandemia, os hábitos de consumo mudaram bastante. A gente teve aí uma mudança pra questões mais digitais, né? Compras online. E também tivemos aí, com a crise da pandemia, fechamento de comércio, né? Desemprego, a gente teve hábitos de consumo em relação ao orçamento familiar. Então as pessoas reduziram o seu ganho, começa a mudar, substituir produtos, produtos mais baratos, busca alternativas, né? De compras. E isso também mexe com a economia local. Apesar disso, a pesquisa mostra que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças. No total de entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou muito melhor.